Valeu, tchau, tchau, vou entregar. E aí, ordinário? Qual é o comentário? Sabe, bolognese, pimenta na represa. Não, papo sério agora, mano. Esse Noia zoou nós trazendo esse primo dele pra cá. Ah, bambino, qual é a sua, rapaz? Olha aí, olha direito, o cara varreu tudo, deu maior trato aí. E tô sabendo que ele salvou um cachorro com as crianças de um incêndio, rapaz. Só se for cachorro quente, porque, mano, esse cara mente mais que a cara dele nem geme. Que isso, bambino, você tá com ciúme do cara, porque o cara é carismático. Ó, se o cara é asmático, o problema é dele que faz embalação. Mas quem tinha que tá com ciúme era você, porque ele tá de tete a tete com a Ermelinda. Ele tá o quê? Você tá de brincadeira já? Que isso que eu confio na minha mulher, rapaz? Ermelinda é boca de 09, meu irmão. Aquela mulher ali não tem problema nenhum. Mas era o que eu pensava da minha ex, antes da minha ex virar minha ex. Fica aí. Você é você. Eu sou eu. E o feioso é feioso, né? Uó. Hum. Oxi. O quê? Hum. Olha. O quê? Não é da sua conta. Não se meta. Eu vou ali saber o que a Ermelinda tá precisando. E não é ciúme, não, hein? Não. É um desesperinho, né? Suave. Eu tô falando... É, tá rindo de quê aí? Amor. Ele tá me contando umas histórias aqui, amor. Tá com os dentes abertos, não é sacana? É uma história longa. Longa, amor. Muito longa história. Ele tá contando aqui, meu irmão. Ó. Arrumei tudo por cor e por ordem de saída. Então, nunca mais vai ter confusão nesse centro. Ah, feioso. Você é um arraso. Um espetáculo. Espetáculo, homicera, rapaz. Qualquer um organiza esse diabo. Você vai desistir? Mas eu sempre te pedi. Eu nunca falava isso. O cara pega aqui, ó. Pega isso aqui, bota pra cá aqui, ó. Aqui. Fica tudo direito. Aí. Arrumei, bota tudo bem aqui. Quer dizer, é isso aí. Poxa, ele arrumou tudo tão direitinho aqui pra mim, amor. Melhor do que um nóia. Eu te pedi tantas vezes pra tu arrumar. Tu nunca pôde arrumar isso pra mim. Calma. Calma, gente. Calma. Eu tenho certeza que o Bologna não fez por mal, né, Bologna? Não tá acostumado comigo aqui. É como diz o ditado. Pimenta no chocolate. Não arde. Mas depende da tarde. Ó, gente. Onde você aprendeu isso, rapaz? Quando eu era menino? Onde eu era em Conquista? Você é de Vitória da Conquista? Onde eu morar em Conquista? Eu tô lindando. Olha aí. Você mora lá? Lá em Vitória? Na Bahia? Ah, pois. Você tá de brincadeira? Você comprava casaco de frio com Dona Alda? Aqui naquela... Oi. Você sabe quem é, Anicinha? A prima de Maria Asminha. Eita! Eita! Aquela que ele tá na roda... Rapaz! É a praça! A praça aqui, ó. Cadê? A praça aqui, ó. Aqui é a pracinha! Meu amor, a praça que você me falou que você cresceu, meu amorzinho. Olha, rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Meus primeiros pratos, meus primeiros pratos eu fiz nessa pracinha. Eu pegava um pouquinho de terra com um pouquinho de grama, fazia um negócio, leve as quere e dava certo, rapaz. Leve as quere. Rapaz, eu tô afirmando com você. Eu tava nos casacos. Um dia. Casaco? Dona Alda, pracinha. Cadê aquele ciúme todo que você saiu fulminante lá? Que ciúme? Que ciúme? Que ciúme? Sarô? Quem te chamou na conversa, rapaz? Você não tem um corre pra fazer? Não vai? Cipique, vai embora. Não, eu tenho. Eu vou fazer o corre, mas eu já já volto pra fazer aquela outra entrega que já tá programada. Um, quatro. Depois eu volto, beleza? Ci, Cipique. Fui, fui. Cipique.